O Brasil é o país sul-americano menos afetado pela chegada de venezuelanos, apesar de historicamente acolher imigrantes e de ter capacidade para recebê-los. Foi o que afirmou nesta sexta-feira o ministro brasileiro de Defesa Joaquim Silvio Luna, no Fórum Gestão Internacional de Crise, organizado pela Fundação Conrad Adenauer, União Europeia e o Centro Brasileiro para as Relações Internacionais no Rio de Janeiro. O ministro lembrou que nos últimos anos o Brasil recebeu milhares de haitianos, mas admitiu que os venezuelanos preferiram outros destinos, talvez pela crise econômica do país. Nos últimos anos, dos 130 mil venezuelanos que chegaram, apenas 60 mil ficaram. Muitos preferiram ir para Colômbia e Peru. No Brasil, a maioria dos imigrantes é da Bolívia. Segundo dados da Organização Internacional para Migrações, citado no Fórum, o Brasil fica na quinta posição na escolha dos venezuelanos, atrás de Colômbia, Peru, Chile e Argentina. O ministro atribuiu baixo fluxo à única passagem fronteiriça entre os países que fica em Roraima, um dos estados mais pobres do país e que, para chegar, é preciso percorrer a pé mais de 200 quilômetros até a cidade de Boa Vista. Segundo o militar, o fluxo aumentou a demanda de serviços de saúde e educação em uma região que já era carente. E por isso, o principal objetivo é realocá-los em outras cidades, onde existem mais oportunidades de emprego. Até agora, cerca de 2 mil imigrantes já foram realocados, mas a meta é retirar semanalmente 500 venezuelanos de Roraima. O general desmentiu que a onda de imigração gerou uma crise de segurança e afirmou que Roraima é o estado mais seguro do Brasil. Os participantes do fórum alertaram também sobre a possibilidade de surgir movimentos nacionalistas e xenófobos, caso os países da América do Sul não saibam lidar corretamente com a crise gerada pela imigração venezuelana. Legenda Adriana Zanotto